Em sua opinião, como foi o concerto? Na minha opinião, o concerto foi muito fixe. Foi uma atividade muito, muito, muito boa mesmo. Ora viva! Você conhece esta cantora? O meu coração, mesmo que eu diga não, 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 ignora a minha voz. Hoje eu vim aqui para te adorar. Que bom! Hoje a Seta Online veio ao Templo da Maranata para acompanhar o seu concerto. Siga a reportagem. Aceita pai, o meu amor, sonda o meu coração. Aceita pai, o meu amor, sonda o meu coração. Se algum amor, sonda o seu, que seja seu. Olá, muito boa tarde. Boa tarde, muito obrigado. Está tudo preparado para o sucesso deste programa? Graças a Deus, nesta altura nós temos 100% das condições todas criadas, para então termos uma atividade exitosa. Qual é o tema do mesmo? Participe da missão, é o tema que nós escolhemos para essa atividade. Amém, aceita, Pai, o meu amor, sonda o meu coração. Amém, aceita, Pai, o meu amor, sonda o meu amor, sonda o meu amor, sonda o meu amor, sonda o meu amor. Mas o solista, cantor Jonas Rodrigues. Aceita, Pai, o meu amor, sonda o meu amor, sonda o meu coração. Amém, aceita, Pai, o meu amor, sonda o meu amor, sonda o meu amor. Uma mensagem para Ruth Camusso. Gostava dizer que continua a fazer o trabalho que ela faz, é lindo. Sabemos que ainda tem muita coisa que devemos de facto aprender e nós vamos aprender todos os dias com conselhos de todo mundo, mas dizer que não pode desistir quando encontrar uma outra dificuldade, porque é assim mesmo que funcionam as coisas. Com muito prazer vamos falar com a cantora Ruth Camusso. Fala muito, boa tarde. Boa tarde. Finalmente hoje o dia chegou, como se sente? Ah, ansiosa, um pouquinho nervosa, mas esperançosa, né? Espero que tudo termine bem, conforme planificamos. Eu vou louvá-lo porque vou louvá-lo porque me salvou. Amém? Amém. Vou louvá-lo não me importo que as pessoas falem de mim. Eu vou louvá-lo com tudo que sou e tenho. E das moças que vai cantar, qual delas mais gosta? A mais adora. Pode cantar um trecho para nós? Chegava o momento mais difícil, quando a gente mania e ele orou. Entregando-se a Deus, os soldados os levaram, aceitaram o inocente ao carregar aquela cruz. Seu olhos, asas, os caspetões, pelas suas pisadas, tudo estará a Deus. Aleluia! Jesus reviviu! Tua majestora nasceu, viveu e fez deu. Maria percebeu que tudo era divino, curando os doentes, ajudou o que precisou. A mensagem espalhou, mas o povo nos contou, esse povo só é... Muito bom, muito bom. Uma mensagem para aqueles que gostam da sua carreira musical. Que continuem orando. Eu acredito que, em meio às dificuldades, o que mais nos tem mantido neste ministério são as orações de nossos irmãos, que continuem torcendo por nós. Gostaria de dizer algo mais que nós não perguntamos? Por agora não. Muito obrigado e até a próxima. Obrigada, até a próxima. Música Música Com muito prazer vamos falar com o irmão Ismael Barco, delegado deste programa. Em sua opinião, como foi o programa? Bem, o programa correu bem, sem sobressaltos, e esperamos e desejamos que os próximos programas sigam a mesma dinâmica. Música Falamos um pouco do tema do mesmo. Bem, o tema do mesmo foi o participio da missão. Nós hoje aprendemos que, desde que o homem é homem, Deus o incumbiu uma missão. E nós hoje temos a missão de sermos fiéis a Deus e cuidarmos dos outros. Portanto, fruto desse relacionamento que teremos com Deus, nós poderemos evangelizar, poderemos cantar, poderemos cuidar dos outros e poderemos fazer tudo para a honra e glória do nome de Deus. Música Música Uma mensagem para aqueles que estão vendo esta reportagem. Bem, que se estiverem a passar por uma situação triste, que olhem para Deus como autor e consumador de toda a vida e de tudo o que nós fizemos aqui. E depois, que todos nós possamos participar ativamente da missão e que no final o nosso Deus possa ser engrandecido e quando Ele vier nos possa levar ao céu. Muito obrigado e até a próxima. Obrigado, até a próxima. Música Em sua opinião, como foi o programa? O programa foi espetacular, estava muito organizado e os cantores estavam de alta qualidade, estavam bem apresentados e nós aprendemos muito sobre a palavra de Deus e foi bom, gostei de estar no programa. Música Digamos que o concerto foi uma atividade muito, 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 muito grande. Música Por acaso foi muito atrativa a mensagem também, a interação da nossa irmã Ruth. Música Quando invadir a obra vai, refaz todo o projeto, desde o pilar de sustentação do meu coração, mesmo que eu diga não, 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 ignora a minha voz, hoje eu vim aqui para me adorar. O que mais lhe marcou? As músicas juntamente com as letras, né? Obviamente. Foi quando ela fez a homenagem à moça Rosi, a cantora falecida, eu acompanhei muito o trabalho dela, gostava das músicas dela. Música Ao amanhecer, a luz já caiou, minha casa abandonei, à procura de um viver melhor, saí mesmo sabendo que o mundo apresentava, mas eu sei que lá no céu existe um Deus amigo a dar. Música E essa homenagem foi muito bonita mesmo. Música 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 Numa escala de 0 a 20, que notador, a dar este concerto, obviamente 20, né? Eu daria 17. Música Todo projeto, desde o pilar de sustentação do meu coração, mesmo que eu diga não, nada não, ignora a minha voz, Hoje eu vim aqui para me adorar De 0 a 20, eu dou 19,5 também, eu amei tanto desse programa. 19,5 Pode invadir a obra, pai, refaz todo projeto, desde o pilar de sustentação do meu coração, mesmo que eu diga não, 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 ignora a minha voz, hoje eu vim aqui. Música Uma mensagem para a Couto Camusso, muita força, continue, não é fácil, haverá um empecilho, então muita força nessa jornada e estamos juntos. Música 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 Eu não sei qual o problema Para vivermos aqui Eu não sei quais situações Têm-se colocado a noite Quando todo mundo está dormindo Quais pensamentos assolam Quais problemas assolam Jesus está aqui, irmãos Venham Jesus está nesse lugar Que é incrível Mas você está aqui Que é incrível Eu não sei qual o problema Eu não sei qual o problema Que é incrível Eu não sei qual o problema